Olá amigos do Esporte em Debate, nós estamos chegando para batermos bola com você aqui na TV Assembleia, canal 9.2, TV Max, canal 17 e na Sky em TV por assinatura 309.2. A partir de agora o Esporte em Dimensão Maior na sua televisão e no programa de hoje você vai ver. Sampaio Corrê goleado pelo Guarani em Campinas e continua a sina de derrotas fora do Maranhão. Imperatriz goleu Tupã e dispara na liderança da Série B do Maranhense. Você vai ver ainda, Open de Futebol e Show do Milhão promete esquentar as areias de São Luís no final de semana. E mais, os detalhes da terceira edição da Semana do Profissional de Educação Física. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate que já está no ar. E começamos o Esporte em Debate falando sobre a mania que está virando rotina no estado do Maranhão. A participação de alunos, atletas na disputa do futebol. Essa modalidade que é uma grande realidade no Brasil vem ganhando muito impulso aqui no estado do Maranhão. E a cidade de São Luís vai realizar a terceira edição do Open de Futebol e Show dos Milhões. O início nasce a dia 9 e a repórter Carla Bianca traz para a gente todos os detalhes dessa terceira edição do Open de Futebol e Show do Milhão. O esporte é jogado em sistemas de duplas, trios ou quartetos masculinos, femininos ou mistos. Deve-se tocar a bola com qualquer parte do corpo exceto os braços, antebraços e as mãos, como no futebol. Cada dupla pode dar até três toques na bola, sendo que um jogador não pode tocar duas vezes seguidas. Como no vôlei, o jogo é disputado em sets, de 18 pontos sem vantagem, em que os pontos são marcados quando a bola cai na quadra adversária, é desviada para fora das quadras pelos jogadores ou bate em qualquer outro jogador e em seguida no chão. A expectativa é que 100 duplas entrem na disputa em cinco categorias. Avançado, categoria B, categoria C, misto e master cavalo. No percurso dos jogos, os atletas com destaque mundial disputarão desafios, elevando ainda mais o nível técnico da disputa. As expectativas são as melhores possíveis, as inscrições já estão praticamente encerradas. A gente vai ter a presença de atletas de ponta do futebol mundial, como o Renan Billy, a Vanessa Tabares, o Biel. E com a presença de mais de 250 atletas, entre eles iniciantes, intermediários, avançados. E a ideia é promover o futebol, divulgar esse esporte que cresce tanto no mundo, né? E principalmente com o público feminino. Então a vinda da Vanessa Tabares é um incentivo para o público feminino participar e se integrar cada vez mais nessa modalidade. A campeã mundial Vanessa Tabares deixou um convite especial para que o público compareça ao Centro Fitness 98. Fala galera, a Vanessa aqui passando para avisar que nos dias 9, 10 e 11 de setembro, lá em São Luís de Maranhão, vou estar de volta. Tá, vai acontecer o terceiro Open de futebol, no Show do Milhão, na Nova Arena CF 98. Espero todos lá, hein? Saudades e um beijo. Até logo. Bem legal essa matéria da Carla Bianca, falando do futebol, aí. Verdade. Muito legal o futebol, viu? Estou ao lado do Greg, tudo bem, Greg? Tudo bem, Júlio. Futebol, aí, a gente sabe, no Rio de Janeiro é sempre a efervescência maior. Surgiu lá, né? Mas, aqui em São Luís, você via as participações esporádicas, né? Mas, agora, a gente está vendo crescer, né? Com essas competições mais estruturadas e o número de adeptos que a gente já via um pouco no passado, ele tem sido incrementado, agora tem crescido, né, Greg? É verdade, Júlio. Inclusive, essa programação da terceira edição do Open de futebol, né? Está bem bacana, né? Vai acontecer agora, no próximo final de semana, aqui em São Luís, dias 9, 10 e 11 de setembro. Você pode acompanhar aí na reportagem da nossa amiga, a Carla Bianca, né? Que está fazendo parte da nossa equipe aqui do Sporting Debate, cada vez mais, né? Carla Bianca aqui, as matérias dela entrando aqui no nosso Sporting Debate, ainda bem, né, Júlio? É, tem veia do Sporting, a Carla Bianca, né? Isso, filha do Zé Raimundo Rodrigues, né? Isso, maravilha. E a gente fica bem feliz. Inclusive, a Carla conseguiu essa sonora com a Vanessa Tabares, que é a campeã mundial de futebol brasileira e vai participar, estará aqui em São Luís participando desse campeonato, que é a terceira edição do Open de futebol. São mais de 100 duplas disputando duplas. Mais de 100 duplas, olha, muita gente mesmo, né? São duplas de renome nacional e internacional, os melhores do futebol do Brasil estarão aqui. Então a gente pode dizer que São Luís vira a capital do futebol, né? Nesse próximo final de semana agora, São Luís é a capital do futebol no Brasil, sem sombra de dúvidas, por conta justamente da organização dessa terceira edição do Open de futebol. E parabéns ao organizador, né, o Vitor Teles, que está tendo esse trabalho de trazer, né, esse esporte que, como o Jorinha falou, surgiu no Rio de Janeiro, mas se espalhou por praias de todo o Brasil. É verdade. E ensejou o surgimento de outras modalidades a partir do futebol, né? Exato. É muito interessante. Depois do intervalo, os destaques, você vai acompanhar o Esporte e Debate para a terceira semana da educação física, aqui no Estado do Maranhão. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. A cidade de São Luís tem sediado mais uma edição da Semana da Educação Física. Recentemente tivemos a comemoração do Dia do Educador Físico Profissional, que faz muita diferença na hora de exercitar as pessoas com técnica, mas sobretudo com conhecimento científico, para que as pessoas não tenham, ao se exercitar, ao praticar o esporte, algum tipo de contusão pelo uso indevido de aparelhos e até mesmo de projeções de ginásticas. A reportagem do Esporte e Debate foi com incêndio de perto. O repórter Ronald II bateu um papo bem interessante com a representante do Conselho Federal, A Denise Araújo falou sobre uma programação que está acontecendo em São Luís, com projeção nacional e com novas tendências, novos procedimentos que estão surgindo e você conhece agora no Esporte e Debate. É isso aí, meus amigos Juraci Filho, Gregório Dantas, estou aqui, vocês aí nos estúdios da TV Assembleia, e eu aqui, a externa, acompanhando um mega evento que trata sobre a importância do trabalho feito pelos profissionais de educação física, claro, no âmbito nacional e também no âmbito estadual. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Denise Araújo, que é conselheira federal do Conselho Estadual de Educação Física. Denise, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Esporte e Debate. Eu queria que você falasse da importância de eventos como esse, que tem como objetivo, claro, entre os objetivos, valorizar o trabalho desses profissionais. Olá, nós estamos aqui com uma semana intensa de atividades em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, 1º de setembro. Então, essa data, ela é em comemoração à Lei 9696-98, que é a lei que regulamenta a nossa profissão. Então, todos os anos, o CREF 21 faz várias ações, entre elas uma feira, onde a gente chama vários segmentos de esporte, da nutrição, de materiais esportivos, para fazer a sua exposição. Mas nós temos também palestras, cursos, onde há uma oportunidade de dar aos profissionais uma nova qualificação, que eles se capacitem, se atualizem em temas como foram feitos ao longo dessa semana, com um curso de Educação Física Escolar, um curso sobre prevenção de lesões, um curso sobre ginástica laboral, outro muito aceito também do desporto escolar. E essas ações, os profissionais vão se identificando e cada vez mais se atualizando como o cenário da atividade física, do exercício físico tem crescido e tem sido tão importante na prevenção e na promoção da saúde. A gente sabe da importância, o tamanho da importância que é a atividade do profissional de Educação Física, isso para a saúde, no sentido do profissionalismo, que é um acompanhamento necessário. Mas eu te pergunto, qual que é a realidade hoje, o Estado do Maranhão, nesse sentido, no sentido de reconhecer e valorizar esse trabalho? Olha, com certeza nós tivemos grandes avanços. O Conselho, quando começou, nós tínhamos 400 profissionais registrados, nós tínhamos 6 academias registradas. Hoje nós temos mais de 5 mil profissionais registrados, chegando a 6 mil. Temos um número de academias também enorme, apesar do Estado ter uma extensão muito grande, ser 217 municípios, mas nós estamos presentes com ações, inclusive com uma seccional já em Imperatriz, vamos abrir outra agora em Caxias. E essa expansão das nossas ações, ela tem tido uma visibilidade muito grande pelos nossos profissionais. Porque a pandemia acentuou muito os problemas da sociedade, no sentido de doenças, como doenças de síndrome do pânico, doenças como ansiedade, sintomas esses que, após a pandemia, se acentuaram. Lesões, o diabetes com sedentarismo aumentou, as taxas todas metabólicas aumentaram. E agora o mercado está cada vez mais aberto para atender essa população, essa sociedade que vem em busca de profissionais qualificados, estamos preparados para prescrever um exercício, para saber qual é a atividade adequada para qualquer pessoa que venha em busca de um atendimento. Maravilha, Denise, eu só agradeço a sua participação aqui no Esporte Debate. Queria deixar um recadinho aí para os profissionais de educação. Quero sim, quero dar meus parabéns a todos os profissionais de educação física, todos nós temos que comemorar todos os avanços e dizer à sociedade de São Luís que o CREF 21, o estado do Maranhão, está muito bem representado, tem profissionais qualificados, profissionais hoje que podem receber esses pacientes e essas pessoas para prescrever exercícios seguros e exercícios que com certeza vão trazer benefícios na sua promoção e na sua prevenção da saúde. Maravilha, é isso aí, Gregório Dantas, Juracy Filho, terceira semana do profissional de educação física, sendo sediada aqui na capital maranhense, um grande evento que contou com exposições, palestras, enfim, trabalho muito importante feito aqui, é claro, no sentido de esclarecer, de levar a informação e também de valorizar essa atividade profissional aqui no âmbito do estado do Maranhão. Eu volto com vocês, mandem ver aí no Esporte Debate. Ó, Greg, terceira edição da semana de educação física, esse profissional que já tentaram até tirar desse calendário de atividades do Brasil, das escolas e não pode, né? Porque ele é de fundamental importância e a pandemia mostrou isso para todo mundo, né? Verdade. Para aqueles que ainda tinham algum tipo de dúvida, a gente não, né? Você trouxe até um tema interessante, Juliano. Ultimamente no Brasil a gente vive um período de obscurantismo, né? Tentaram tirar a educação física, né? Do currículo escolar. Filosofia. Filosofia, sociologia, né? Tirar a riqueza física e a riqueza cultural, né? A bagagem cultural das pessoas, né? Graças a Deus não deu certo. Graças a Deus. Não deu certo e aí o profissional de educação física está sendo respeitado. É a terceira semana que aconteceu aqui em São Luís, né? Terminou agora no dia 2, né? No dia 2 não. No dia 4. Terminou agora no dia 4, agora no último domingo, né? A terceira semana do profissional de educação física. Todo em homenagem ao dia 1º de setembro, que é o dia do profissional de educação física, da lei que reconheceu a profissão e tal. A Denise conversou com o nosso amigo Ronald II sobre... E ela é integrante, a Denise, do Conselho Estadual, mas ela tem um cargo de representação do Conselho Federal de Educação Física aqui no CREF 21, porque aqui é considerada a 21ª zona, né? Que é o regional, né? O regional, exato. Aqui, antes de falar propriamente, Julinha, do evento, das coisas que nós tivemos... Não, vamos logo falar. Nós tivemos palestras, cursos, tivemos pessoas de importância nacional que vieram aqui ministrar palestras, oferecer oficinas. Tivemos também ali no shopping aqui de São Luís, onde a gente pôde, inclusive, conversar com a Denise, uma feira com novos equipamentos, com novas modalidades que estão surgindo, novos treinamentos que surgiram. Novos procedimentos. Novos procedimentos. E, claro, a Denise fez um balanço da educação física no Maranhão, falou da realidade antes dessa atual gestão, que era uma, e agora, depois dessa atual gestão, nós temos 5 mil profissionais de educação física registrados no Maranhão trabalhando. É um número bem relevante, né? Bem legal, né? Um número bem legal, né? Tendo em vista que o Maranhão tem 7 milhões de habitantes, aproximadamente, já chegamos praticamente nisso, né? Você pode ter certeza que a grande maioria desses profissionais se concentra nas escolas... Sim. E também nas academias, né? É, principalmente escolas e academias, né? Ainda é muito tímido aqui no Maranhão, ainda é uma coisa muito restrita, aquele papel do personal que acompanha em casa, né? Isso aqui é para poucas pessoas ainda. Mas academias e escolas, elas todas têm profissionais de educação física. Assim, fica aqui o meu registro que eu queria trazer, que a gente falou com a Denise, mas nós tínhamos marcado uma entrevista com o Sandor Fex, que é o presidente do Conselho Regional de Educação Física e que, infelizmente, não concedeu a entrevista para a gente, porque por conta do falecimento da mãe dele, né? Então, a gente fica com o nosso registro, nossos pêsames, né? O Sandor é toda a família, né? É, eu me associo a... subscrevo, né? Essa sua intenção de demonstrar solidariedade ao Sandor e a toda a família, né? A gente sabe o quanto isso é importante, o quanto é duro, né? Mas, enfim, é uma situação em que todos nós vamos passar e ele sofreu esse revés aí, mas eu tenho a certeza que Deus vai te confortar e receber a sua mãezinha em um ótimo lugar. E o Sandor é professor, inclusive, de educação física da Universidade Federal, né? Presidente do Conselho, por isso. Ele já tem serviços prestados há muitos anos aqui no Estado do Maranhão. Foi coordenador de jogos escolares maranhenses, jogos escolares... Sempre com um trabalho brilhante, sempre com um trabalho brilhante. O Sandor é um daqueles profissionais dedicados, sérios, de resultados em todos os lugares que ele teve a oportunidade de ir, seja no GEMES, no Esporte Quanto, no GELS, na Prefeitura, ele levou a prática e também no futebol profissional, ele foi campeão estadual por algumas equipes aqui do nosso futebol. Foi técnico, inclusive o Otavio Lideral, o Sapaio Corrêa. Isso, foi técnico, como você bem lembrou, né? E aqui fica o nosso registro, até porque o Sandor sempre é um cara muito soliço, né? A gente liga pra ele, ele atende logo, ele faz questão de falar, não faz restrição com relação a isso. Não, é muito soliço, sempre. Então, por isso que aqui também fica a nossa solidariedade, né? O Sandor, a família... Total solidariedade. Total solidariedade do programa Esporte Debate ao Sandor, né? E também parabéns pela Denise, né? Que, como você pode acompanhar, né? Faz um excelente trabalho ao lado do Sandor aqui na organização do Conselho Regional de... Com certeza. ...de Educação Física. Depois do intervalo, o destaque para o futebol, a Série B do Campeonato Maraense. E na Série B do Brasileiro, o Sampaio voltou a perder jogando fora de casa. Segura aí, que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta e agora o destaque para o futebol, o Campeonato Maraense da Série B. Essa competição que é um misto de desorganização com falta de estruturação. Para não dizer que é um balaio de gato, né, Greg? Pô, Júri, aí tu já chega para... É, mas é isso mesmo. É verdade, a gente não pode fazer nada, né? Não pode lutar. Ô, Greg, o que eu vou dizer aqui? O Tibo é de Tibo, joga em São Luís. Chapadinha de Chapadinha... Joga em São Luís. Joga em São Luís. Imperatriz é de Imperatriz. Imperatriz é de Imperatriz. Queria jogar em João Lisboa, foi proibido. Mas pode jogar em Asailândia. É. Né? É. E aí, você tem uma competição onde a primeira rodada não foi realizada. Agora vai ser realizada a oitava, já com a primeira sendo realizada na quinta-feira. É. Você quer que eu diga o quê? Tudo doido. Tudo louco. Tudo louco, pô. Tudo desorganizado. Ô, Greg, jogando na região Tocantino, Imperatriz enfiou 4 a 0 na representação do Tupã. Atropelou. E sacramentou sua classificação na próxima fase. É, aqui é bom ficar bem claro aqui pro torcedor do Imperatriz, entendeu? Torcedor do cavalo de aço, né? Na série B do Campeonato Maranhense, são sete equipes. Das sete, se classificam quatro, né? Pra próxima fase da competição. O Imperatriz disparou, né? Chegou em cinco jogos com 12 pontos. O Chapadinha tá em segundo com sete pontos em quatro jogos. O Sabiá tem sete pontos em cinco jogos. O Maranhoto Leste Clube, sete pontos em quatro jogos. Aí, Tupã tem quatro pontos em quatro jogos. Tupã tem quatro pontos em quatro jogos e o Bacabal tá eliminado com um ponto em quatro jogos. Já tomou um W.O. e não deve mais jogar nada na competição. Até porque quando... Porque não tem condição de ir pra lugar nenhum o Bacabal. E até quando o time perde pro W.O., ele sofre sanções, né? Então, ele pode ser ameaçado por alguma sanção, né? Na verdade, Júria, é uma bagunça total. É uma bagunça total. Você tem um campeonato, aí você fala do Bacabal. Como é que o Bacabal vai disputar um campeonato se ele não tinha condição nem de botar os jogadores em campo? Pois é. Não era nem pra conseguir. E a federação serve pra quê? Pra não deixar. Pra não deixar isso acontecer. Aí ele diz assim... Tem que ter um critério, um crivo. Isso, então, se você tem o risco de não botar os jogadores em campo, então você nem joga. Fazer essa competição com seis times, não com sete. Se o Bacabal não tem nem condição... O número até melhor, né? Na verdade, tinha que ser a com menos. Porque, assim, caso do Timor, onde é que você vai mandar o jogo? São Luís. Não pode. Fora. Tá fora. Tem que mandar de novo, vô. Seu time na cidade. E Timor é uma cidade grande. Sim. Não consegue se entender pra jogar lá. Claro, porque vai jogar aqui. Exato. Não tem, não, em São Luís não dá porque o Nios e o Santos estão sobrecarregados. É verdade, está. Então você não tem como ter o Timor jogando aqui. Chapadinha é a mesma coisa. Quer dizer, do incomum, a federação consegue fazer o comum de desorganização. Eu vou ser bem sincero. Desses sete times, tinham três que não tinham condições de jogar. São Bacabal, Timor e Chapadinha. Não tinha, porque não tem campo. E não tem nada no campo do Bacabal. Você tem que ter a sede, né? Então, você teria só quatro times. Seria bem mais legal, né? Quatro times. Ô, Greg, está programado para quinta-feira, aniversário de São Luís, 8 de setembro, três e meia da tarde, o jogo seria da abertura do campeonato. Isso. Maranhão e Imperatriz. A festa. A festa do aniversário de São Luís vai acontecer três e meia da tarde no Estadinho Osil Santos, né? Como o Jurinha falou, né? Deve ter uma programação especial, né? Era para ter, né? Eu acho que vai ter. Uma federação... Você quer o quê? A federação vai organizar uma festa diferente. Deus queira, meu pai. 410 anos, né, Jurinha? Da cidade de São Luís, era para ter alguma coisa. Mas se os caras não fazem sinapses na cabeça dele, ele não pensa. E agora tem outra coisa. O jogo é Imperatriz e Maranhão ou é Maranhão e Imperatriz? Maranhão e Imperatriz. É Maranhão e Imperatriz, né? Tá certo. Ainda bem. Então o Maranhão vai ser de... É o Imperatriz já classificado. O Maranhão precisa do aniversário. Isso, isso, isso. Só lembrando, Jurinha, que desses sete e quatro classificam, né? Os dois melhores sobem para a primeira divisão em 2023 e também se classificam para a Copa FMF. Na Série B do Campeonato Brasileiro, mais do mesmo. O Sampaio Corrêa, quando atravessa a ponte do Estreito dos Mosquitos, não consegue vencer de ninguém. Foi assim de novo em Campinas, onde o Sampaio foi derrotado pelo Guarani pelo placar de 3 a 0. Ao final do jogo, a diretoria do Sampaio postou nas redes sociais reclamações da arbitragem, do VAR, do pênalti, que foi marcado. E também do gol anulado do Sampaio Corrêa, por sinal, um belo gol do Lucas Araújo. Mas a televisão mostrou que o Poveta estava voltando, né? Estava impedido. Estava impedido e participa do lance, né? Participa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Sampaio não... Mas a diretoria do Sampaio está reclamando da federação. Ah, mas aí é outra coisa. Espera aí. Aí estamos misturando as coisas aqui. Primeiro do VAR. O Sampaio não tem razão em reclamar de VAR. Nenhuma. O Poveta estava impedido. Estava impedido. Voltou da posição de impedimento. E participou do lance. Participou, ele cabeceou junto. Inclusive atrapalhou o defensor da equipe do Guarani, porque o defensor não conseguiu cabecear direito porque ele pulou junto e teve aquela pressão ali, né? Normal de quem pula junto. E aí a bola sobrou no Lucas Araújo e fez um gol espetacular. Um gol espetacular o gol que ele fez. Até pela lindeza do gol, não deveria ter sido anulado, né? Mas isso não existe. Foi anulado justo. E com relação ao pênalti, foi pênalti. O Zagueiro do Sampaio pula de costa, é verdade. Ele estende o corpo, verdade. O jogador do Guarani cabeceia, ele não estava vendo, verdade. E a bola... Como é que o Sampaio tem uma forma de jogar aqui? E lá fora, o Léo Condé insiste em modificar o Sampaio com três volantes. E no lado direito, todo mundo sabe, o Pimentinha não pode jogar, o Nath já mostrou que tem condições. É o representante, é o substituto dele. E aí ele me insiste com o Renatinho, que é figura decorativa, não joga nada nesse time do Sampaio correr. Nada ainda, é um Fominha e toda noite de escanteio ele quer tentar fazer gol olímpico e o Sampaio desperdiça o lance. A escalação me pareceu equivocada completamente. E o Sampaio no primeiro tempo até teve alguma chance. Teve, depois do primeiro gol. Depois do primeiro gol, o Sampaio já até criou umas coisas assim. Mas no segundo tempo... Não, acabou. No segundo tempo foi massacrado, o Sampaio foi atropelado. Foi 3x0, é feio, é feio. O Sampaio está com uma campanha horrível, uma campanha de lanterna, de rebaixado, de humilhado, fora de casa. Há cinco meses o Sampaio não vê-se fora de casa. Cinco meses. E na Série B não ganha de ninguém. É gravíssimo, isso é uma loucura a gente pensar assim, né? Assim, tem alguma coisa a pontuar, principalmente eu quero deixar claro, em relação do Nárcio, para mim deveria ter sido titular da partida. Com relação ao Paulo Sérgio, não tem condição alguma. Paulo Sérgio não tem condição alguma. O Léo Condé, não é possível que não viu isso. Ele está fora do próximo jogo, contra o Novo Horizonte, ele tomou o terceiro cartão. No segundo, e ele reclama toda hora. Toda hora reclama com o juiz e que apitar o jogo e pega cartão. No primeiro gol, no segundo gol, aliás, do cruzamento na área, ele ficou parado, enraizado, e o jogador do Guarani passou por cima dele e fez o gol, né, de cabeça. No segundo gol, que foi um bonito gol do Guarani, ele ficou na frente do jogador do Guarani, dominou, sambou, rebolou, na frente dele conseguiu chutar, e figura decorativa, Paulo Sérgio. E aí, o Guarani fez 3x0, poderia ter sido mais, poderia ter sido mais. O Sampaio perdeu e perdeu feio da equipe do Guarani, que é uma péssima equipe. Isso aqui tem que ficar bem claro, o Guarani estava, Júria, sabe em que posição? E penúltimo. Na zona. E penúltimo, é o vice-lanterna da competição, ameaçadíssimo pelo rebaixamento. E venceu com a facilidade do Sampaio. Isso, porque o Sampaio tem uma postura ridícula fora de casa. Esse resultado deixou o Sampaio na 12ª colocação, com 35 pontos, e está a apenas 5 pontos do Operário, que é o primeiro da zona de rebaixamento, que está na 17ª colocação com 30 pontos. Greg, final de programas, o nosso muito obrigado, sempre pelo carinho da sua audiência, com o programa Esporte em Debate, toda segunda-feira, às 8 da noite, reprise do programa, em dois horários, na terça, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô, Greg, os canais de interação, para que o público possa participar, sugerir pauta. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro, o nosso site, que é o al.ma.leg.br.tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269 3028, e o nosso WhatsApp, que passa aqui embaixo da sua tela. Obrigado a você, que sempre nos empresta o carinho da honrosa e dispensável audiência, nossa equipe aqui da TV Assembleia, Hinaldo, né, grande Hinaldo, pé de pato, bispo, né, o nosso padrinho, Frank, lá em cima, Léo Magno, o grande Léo Magno, e as suas grandes histórias, que a gente gosta bastante, né. Isso, o cara criativo, né. O Gleidson, né, sumiu. A gente pode dizer de saudosa em memória, não. Não, ainda não. Ainda não. Mas sumiu. Sumiu, né, sumiu. Então, obrigado, gente, pelo carinho da audiência e até a próxima. Tchau.